Oi pessoal, estamos aqui agora na feira de frutal, logo cedinho, mais ou menos umas sete e meia e eu vou mostrar para vocês a nossa feirinha local maravilhosa aqui de frutal estou com a minha irmã Carmen Lúcia Bom dia Olha, começa bem aqui pessoal, olha tem as banquinhas aqui, aqui para baixo aqui tem várias banquinhas, olha do outro lado da rua do outro lado da rua também tem, olha, várias banquinhas as árvores estão atrapalhando um pouquinho, mas olha lá do outro lado está cheio de barraquinhas vamos andar aqui agora nessa rua de cá aqui já tem os abacaxis, aqui frutal é a terra do abacaxi para quem não sabe, olha gente, coisinha da nossa roça mesmo aqui tem as pimentas, o quiabinho, maravilhoso, direto da terra olha, direto do produtor vem aqui, muita mexerica maravilhosa, docinha mesmo, muito especial bom, estamos aqui na banca da dona Ivalda na feira de frutal nós vamos comprar um franguinho caipira maravilhoso que ela vende, olha gente, um franguinho criado no quintal só no milho mesmo só com resto de comida grama, mato bem legal então vale a pena, vindo aqui em frutal não comprando o franguinho da dona Ivalda não tem graça nenhuma, né dona Ivalda? é, ué oi gente, estamos aqui na barraca do senhor juvenil aqui na feira de frutal comprando a mandioquinha direto da terra ele mesmo planta diz ele que derrete vamos conferir essa mandioca do senhor juvenil vindo a feirinha de frutal não deixe de vir aqui se não cozinhar, não preste e a do senhor derrete, né seu juvenil? seu juvenil tem aqui contando pra nós que ele tem uma produção ele é o produtor de 30 mil pés de mandioca gente, é mesmo maravilhoso obrigada seu juvenil obrigado a vocês essa banca aqui só folhas alface maravilhosa rabanete rúcula brócolis mamãozinho olha coentro que maravilha meu Deus que delícia vou comprar um coentro desse olha gente a banquinha aqui é mesmo diversificada tem aqui os legumezinhos abacaxi cabuchá que a gente nunca acha em Portugal é a coisa mais difícil meu Deus do céu quando eu chego aqui eu quase me acabo de comer cabuchá olha as pimentas que delícia diretamente do produtor olha dedo de moça muito bom muito bom essa feirinha é formidável tem mais uma banquinha também bem diversificada na feira feirinha de frutal tudo do produtor rural diretamente produtor rural ovos caipira gente olha meu pai adora uma farofinha de ovo minha irmã está aí comprando uma farinha de mandioca olha que banca bonita maracujá caname os biscoitos leite diretamente do produtor diretamente da vaca sem industrializar para quem gosta leite não faz muito bem industrializado mas o direto do produtor de uma criação bem cuidada vez em quando a gente pode estar tomando leite né gente que maravilha esse milho gente olha que coisa mais linda esse milho diretamente do produtor rural aqui em frutal olha mesmo vale a pena um franguinho caipira com o milho verde refogadinho vale mesmo a pena meu pai ama então nós vamos levar para ele comer um pouquinho hoje gente olha essa pamonha maravilhosa meu deus do céu maravilhosa ai eliete você que ama pamonha está aqui vem aqui na feira está arrasando essa banca aqui de pamonha aqui os peixes olha que coisa mais linda olha aqui a carninha de porco caipira diretamente do produtor mesmo muito bom muito bom vale a pena conferir gente olha gente que linda essa banca olha olha um quiabinho quiabinho com frango diretamente do produtor rural maravilhoso olha que banca linda olha gente muito bom tudo saudável produtor rural olha as queirovas aqui que maravilha muito lindo olha os queijos diretamente do produtor mas queijo a gente já sabe né não é muito saudável para o nosso intestino olha os ovos caipira que maravilha olha que maravilha cheiro verde pimenta verde moça giô aqui na nossa região infelizmente perdeu muito produto bom estamos aqui né firme e gente olha um caldinho de cana olha moendo na hora que maravilha que é isso gente fora de série olha diretamente vindo do produtor rural olha a cana ela moe na hora e faz o caldinho de cana na hora olha na hora maravilhoso gente bom a gente já sabe que ele tem muito açúcar né com a cana moída assim meu pai gostava muito disso mas hoje já não toma mais né por conta do açúcar tá doido mas é mesmo muito bom isso aqui vale a pena conferir gente tá ali a banquinha as banquinhas das legumes a banquinha do Sinomar pra quem é de frutal conhece Sinomar há tantos anos uma vida inteira aqui nessa feira olha gente muito legal essa feira é muito grande muito boa tem muita opção muita escolha que a gente pode fazer realmente muita escolha muita coisa boa bem cuidada diretamente do produtor olha vale a pena gente quem vier frutal quem for da região que vier vem conferir a feirinha local aqui tá o abacaxizinho maravilhoso terra do abacaxi frutal vamos aproveitar e levar o abacaxi pra fazer a tortinha de abacaxi 歡迎 in a in in a 但 a